Tá na hora do Jair Arruma as suas balas, dá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Dá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Gastando dinheiro comprando Viagra O Jair não fala nada É o preguiçoso que nunca trabalha O Jair não fala nada Tem apoio de cuiço, é laranjada O Jair não fala nada O Jopim sem emprego ele fazendo piada O Jair não fala nada Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas balas, dá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas balas Dá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma as suas balas Tá no pé e vá-se embora Vá simbora, vá simbora Vá simbora, já passou na hora Arruma suas balas Pega o 01, 02, 03, 04 Tchau Tá chegando a hora, hein Te mandar o voo de bora Arruma bala Gastando dinheiro, comprando Viagra O Jair não vale nada É um preguiçoso que nunca trabalha O Jair não vale nada Tem apoio de coiço, é laranjada O Jair não vale nada Jovem sem emprego, ele dando risada O Jair não vale nada Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas balas Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Eu quero já ir embora Arruma suas balas Dá no pé Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas balas Dá no pé Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas malas, vá no pé e vá embora Vá simbora, vá simbora, vá no pé e vá simbora Vá simbora, vá simbora, tá no pé e vá simbora Tá na hora do Jair, tá na hora de que? Eu quero ouvir! Vai, Jair, Jair, já ir embora Arruma suas malas, tá no pé e vá simbora Tá na hora, eu quero ouvir bem alto! Jair, já ir embora Arruma suas malas, vá! Tchau, 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 tchau! Ninguém tá aguentando mais, tá no pé Já passou da hora! Ei, meu Brasil! Essa é pra história, tá no Tik Tok, hein? Todo mundo no placinho! Uma mão aberta, a outra fechada E arrasando a boiada Isso! E no Tik Tok todo mundo tá fazendo O bambu tá gemendo Uma mão aberta e a outra fechada Ah, 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 ah Firaçando a boiada Uma mão aberta e a outra fechada Ah, 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 ah Firaçando a boiada Ei, Lula, eu vou votar em tu Ei, Lula, eu vou votar em tu Ei, Lula, eu vou votar em tu E esse Bolsonaro Ah, 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 ah E esse Bolsonaro Isso! E esse Bolsonaro E olha o passe Olha o passe E no Tik Tok todo mundo tá fazendo Ah, 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 ah O bambu tá gemendo Uma mão aberta e a outra fechada Ah, 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 ah Firaçando a boiada Uma mão aberta e a outra fechada Ah, ah, ah Firaçando a boiada Ei, Lula, eu vou votar em tu Ei, Lula, eu vou votar em tu E esse Bolsonaro Ah, ah, ah E esse Bolsonaro Ah, ah, ah Ei, Lula, eu vou votar em tu Ei, Lula, eu vou votar em tu E esse Bolsonaro Ah, ah, ah E esse Bolsonaro Ah, ah, ah E no tic tac todo mundo tá fazendo O bobo tá gemendo Uma mão aberta e a outra é fechada Fiaçando a boiada Uma mão aberta e a outra é fechada Fiaçando a boiada Ei, Lula, vou voltar em Du Ei, Lula, vou voltar em Du E esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ei, Lula, vou voltar em Du Ei, Lula, vou voltar em Du E esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ei, Lula, vou voltar em Du Ei, Lula, vou voltar em Du E esse Bolsonaro, ah, ah, ah E esse Bolsonaro, ah, ah, ah Ei, Lula, vou votar em tu Ei, Lula, vou votar em tu E esse Bolsonaro, ah, ah, ah E esse Bolsonaro, ah, ah, ah Eu quero ver quem vai fazer o passinho, hein Todo mundo, tiktok, no instagram Espera, papai Ei, meu Brasil, segura a bozoiada, que o couro é grande Ei, Lapa Pode correr, pode correr, pode correr Quem 22 vai dar PT Pode correr, pode correr, pode correr Quem 22 vai dar PT 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 Ei, meu Brasil É Lula Tem jeito não, seu capitão Eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PT Tem jeito não, seu capitão Eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PT Pode correr, pode correr, pode correr Quem 22 vai dar PT Pode correr, pode correr Pode correr, quem 22 vai dar PT Vai dar PC, vai dar PC, vai dar PC É meu Brasil, o cor é grande Segura, bota a boi, rola a paz Tem jeito não seu capitão, eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PC Tem jeito não seu capitão, eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PC Pode correr, pode correr, pode correr que em 2022 vai dar PC Pode correr, pode correr, pode correr que em 2022 vai dar PC Vai dar PC, vai dar PC, vai dar PC, vai dar PC, vai dar PC É a lua, meu Brasil Segura, o bolo é grande O bolo é grande Tem jeito não, seu capitão Eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PT Tem jeito não, seu capitão Eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PT Pode correr, pode correr Pode correr, em 2022 vai dar PT Pode correr, pode correr Pode correr, em 2022 vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Pode correr, pode correr, pode correr, quem vinte e dois vai dar pepê Pode correr, pode correr, quem vinte e dois vai dar pepê Pode correr, pode correr, quem vinte e dois vai dar pepê Pode correr, pode correr, quem vinte e dois vai dar pepê Pode correr, pode correr, quem vinte e dois vai dar pepê Pode correr, quem vinte e dois vai dar pepê